Olá, eu sou Rita, faço parte da Associação de Pais do Grupamento Escolas de Rui Belo e estamos a participar na nona edição do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Maçamá em Montabrão. Estamos a participar com uma proposta para requalificar as salas de informática das três salas do agrupamento. E com a aquisição de computadores, tablets e outros recursos. Contamos com o seu voto, participe, a freguesia também é sua.